Esta música é dedicada à malta dos 40, dos 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 e 120. É verdade, o pessoal todo que anda aí nos bailes, que anda aí a animar o pessoal, que apoia a juventude aqui como eu, que anda por aí a tocar acordeão. Vamos lá, esta música é para dedicar a todos vocês. Diz assim, a malta rija dos 50. Vamos lá ver se vocês dançam esta ou não. Bora! Bora aí! Malta rija dos 50! Viu a malta rija que ainda se aguenta, são os dos 50, são os dos 50. Deixei-te bonita na flor da idade, e na tua cidade, e na minha cidade. Viva a malta rija que sabe dançar, e não vai parar, e não vai parar. Foi para vocês o que daste a canção, viva o 50, viva o 50, viva o 50, viva esta geração. Com dedicação, sempre a trabalhar, cruzaram tantos caminhos, criaram os filhos, sempre a lutar. Trabalhando honestamente, com ar de contente, sempre a lutar. Com os filhos, sempre a lutar. Com os filhos já criados, sempre a lutar. Com os filhos, sempre a lutar. Viva a malta rija que ainda se aguenta, são os dos 50, são os dos 50. Viva a malta rija que ainda se aguenta, são os dos 50. E não vai parar, e não vai parar. Foi para vocês o que daste a canção, viva o 50, viva o 50, viva o 50, não é pai. Viva a malta rija que ainda se aguenta, tem suas mãos. Viva a malta rija que ainda se livrou o 50, não é DANIO designs. Tem tanto para contar, para partilhar com a juventude E vem o dia-a-dia com muita alegria, amor e saúde E quando forem pedidos com os seus netinhos vão ao jardim Como é, como é, luz de peixe, a gente é honesta, se rira-se Viva a volta rica e dança e aguenta, são os dos cinquenta São os dos cinquenta, que a gente reunir na porta e dar Linda mocidade, linda mocidade Viva a volta rica que sabe dançar e não vai parar, e não vai parar É para vocês que fiz esta canção, viva o cincuidão Viva o cincuidão, 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 viva o cincuidão Vigar com a juventude E meio dia a dia Com muita alegria Amor e saúde E quando forem velhinhos Com os cheiros netinhos Vão ao jardim Com emo e luz na festa Gente de loura extra Sorrida-se Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Rija que ainda se aguenta São os dos cinquenta São os dos cinquenta Que gente bonita Na flor da idade Linda boa cidade Vinha na cidade Viva a alta rija Que sabe dançar E não vai parar E não vai parar Põe para vocês Fiz esta canção Viva os cinquenta Viva os cinquenta Viva os cinquenta Viva os cinquenta Viva a alta rija Que sabe dançar E não vai parar E não vai parar Foi para vocês Que fiz esta canção Viva os cinquenta Viva os cinquenta Foi para vocês Que fiz esta canção Viva os cinquenta Viva os cinquenta Foi para vocês Que fiz esta canção Viva os cinquenta Viva os cinquenta Obrigado.